Fala pessoal, tudo beleza? Estamos aqui aguardando para assistir Morbius. A Letícia tá aqui do meu lado. Oi pessoal. E é aquilo lá, né? Filme que ninguém pediu, porém, na minha opinião, tem trailers legais. E depois que a crítica meteu o pau, eu fiquei mais curioso ainda para assistir, porque eu quero ter a minha própria opinião. Então a gente vai assistir aqui, a gente vai conferir. Tem cena pós-créditos, eu não quis ver a cena pós-créditos, eu quero ser surpreendido agora. E, terminando aqui o filme, eu vou deixar as minhas primeiras impressões. E eu não sei o que dizer, porque Morbius é um filme muito aleatório, galera. Porém, tendo visto que Venom 2 foi o último filme, eu acho difícil ele superar no nível de má qualidade, de baixa qualidade. Porque Venom 2 foi muito fraco, na minha opinião. Vamos aguardar. Saindo da sessão, eu deixo as minhas primeiras impressões. Será que é bom, será que não é? Vamos ver, vamos ver. É importante lembrar, né? Eu sou o Saulo Ferreira, esse aqui é o Conversa de Nerd. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no nosso canal. Eu tenho certeza que você vai curtir, tem muita coisa legal já postada e muita coisa chegando, hein? Se inscreve aí para não perder mais nenhum vídeo. Mas sem mais enrolação, bora entrar nessa sala de cinema que o trailer já está rolando. É que eu vou te ver. É que eu vou te ver. Galera, acabei de sair aqui da sessão. E assim, na boa, o filme tem os momentos legais? Tem os momentos legais. Os efeitos são legais às vezes? São legais às vezes. Jared Leto manda bem? Sim. Manda bem. O filme começa bem, mas assim, o único pensamento que eu consigo ter, minha opinião, lógico, depois eu vou estruturar melhor, mas é... Que filme desnecessário? E a cena pós-créditos, velho? O que a Sony está pensando, velho? Na boa, não dá para entender. É o mesmo pensamento de quando eles quiseram fazer o filme do Venom, sem conexão com o Homem-Aranha, e depois tacaram no multiverso lá em No Way Home. Para quê? Você me pergunta isso. Para quê? Na boa, cara. Que loucura. Então, tipo assim, dá para curtir? Dá. Mas é um filme que não precisava ser feito. E na boa, você pode facilmente assistir numa tarde e você não tem mais nada para assistir. A não ser pelas cenas pós-créditos, né, que apontam para um futuro insano que a Sony está planejando. E na boa, não dá para saber o que esperar disso, pessoal. E agora já estou em casa, galera. Tem muita coisa para a gente conversar sobre esse filme. Infelizmente, vários pontos negativos, né? Mas essas aqui são apenas as minhas primeiras impressões, tá bom? Se você já assistiu o filme, comenta aí embaixo o que você achou. Eu quero saber a sua opinião. E lembrando, ativa o sininho de notificações para você não perder aqui a nossa análise com spoilers. Onde vamos falar de mais detalhes sobre o filme e sobre o futuro desse universo maluco que a Sony está criando. Beleza? Eu sou o Saulo Ferreira. Muito obrigado por assistir. Vou ficando por aqui. E até a próxima. Conversa Inet.